Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como instalar tomada 127 em circuitos 220V. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar nosso assunto, eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativa o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like! No Brasil, existem dois níveis de tensão disponibilizados pelos concessionários. Em instalações residenciais, as duas tensões utilizadas são 127V e 220V. Já falamos aqui no canal sobre tensão de linha e tensão de fase, quando falamos em instalações residenciais 127 e 220V estamos falando da tensão de fase, ou seja, entre fase e neutro. Quando temos a tensão de fase 127V, a tensão de linha neste sistema é 220V, por isso vemos escrito 220 barra 127V. No caso de tensão de fase 220V a tensão de linha é 380V e neste caso veremos escrito 380 barra 220V. Para termos tomadas com tensão 127 e 220V na mesma instalação sem usar transformadores, precisamos ter disponibilizado pela concessionária a tensão fase e linha de 127 barra 220V e vamos precisar de uma alimentação de entrada a 3 fios, 2 fases e 1 neutro. É importante que cada circuito de tomada de tensão diferente seja protegido por disjuntores diferentes. No caso da tensão de 127 são disjuntores monopolares protegendo a fase e no caso de tomadas 220V são disjuntores bipolares. Em tomadas 220V compostas por duas fases protegidas por disjuntores monopolares, o risco de acidente é muito grande, pois as fases podem ser desligadas separadamente o que pode causar o desligamento de apenas uma fase mantendo outra fase energizada. Com isso uma pessoa que não saiba desta condição pode tomar um choque elétrico nessa fase que ficou ligada, ou seja, exatamente por isso deve ser utilizado um disjuntor bipolar neste circuito. Uma pergunta comum que me fazem é a seguinte, lá em casa eu tenho uma tomada 220V e quero puxar dela uma tomada 127V, é possível? Como eu tenho de fazer? A minha resposta é sempre a mesma, mas antes de responder eu sempre pergunto, a instalação é bifásica a 3 fios, com 2 fases e 1 neutro? Caso não seja, o único jeito é usar um transformador. Mas se for bifásica a 3 fios é preciso fazer um novo circuito com fase neutro, derivando desde o quadro de distribuição para o ponto onde se quer instalar a tomada. Se você derivar uma das fases da tomada 220 existente para a nova tomada 127 e puxar um cabo de neutro até lá, funciona, mas não é correto nem permitido por norma. Neste caso, uma das fases deste circuito bifásico vai ficar desequilibrada em relação a outra. O disjuntor pode desarmar por sobrecarga ou os cabos com corrente maior podem começar a apresentar um aquecimento indevido. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, se tiver ficado alguma dúvida se inscreva no canal e depois comente aqui em baixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo!